Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Ministérios públicos lançam campanha contra a corrupção. Região Norte lidera o ranking de acesso à internet pelo celular. 100 escolas de Belém recebe ações da campanha nacional contra a ranceníase. O uso de suplementos alimentares precisa de recomendação médica. A data de nascimento de Joaquim Nambuco marca o dia do historiador. E no quadro Direitos vamos falar sobre o pagamento de taxas extras. Hoje é quarta-feira, 19 de agosto e o Nazaré Notícias está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de combate à corrupção. O Brasil possui altos índices de crimes contra a administração pública, segundo dados oficiais da Organização das Nações Unidas e do Ministério Público Federal. Essa realidade motivou procuradores de todo o país a lançarem medidas legais contra a corrupção. A Organização das Nações Unidas estima que cerca de 200 bilhões de reais são desviados no Brasil por ano. Esse valor permitiria multiplicar por três os investimentos em educação, saúde e segurança em todo o país, afirma o Ministério Público Federal. Cansados de tanta corrupção e impunidade, os procuradores se uniram e pedem o apoio da população na campanha 10 medidas contra a corrupção. Exatamente, a ideia é essa. A gente tem uma insatisfação generalizada e a gente está hoje se perguntando o que vamos fazer, qual vai ser o resultado concreto da nossa vontade de mudança em todo o país. Então o Ministério Público Federal está apresentando para a sociedade uma proposta concreta. São projetos de lei que foram elaborados por pessoas que trabalham no combate à corrupção há vários anos, com uma experiência consolidada já, inclusive daquilo que não dá certo, daquilo que precisaria melhorar em nosso sistema. E a ideia é que a sociedade veja esse projeto como o dela, para a melhoria de um país melhor, para a construção de um país que efetivamente combate a corrupção e recupera o valor que é desviado do nosso país diariamente. Para quebrar o círculo vicioso de corrupção no Brasil, o Ministério Público Federal propõe mudanças legislativas. São 10 medidas propostas que agrupam 20 antiprojetos de lei encaminhados ao Congresso Nacional. É um conjunto de 10 propostas e elas abordam vários temas do nosso processo de combate à corrupção. Então, por exemplo, elas aumentam os prazos de prescrição. Nós temos vários casos de corrupção em que a gente consegue a prova e a pessoa não é punida porque o processo demora e acaba prescrevendo. Ela acaba com recursos que só servem para demorar o andamento do processo. As propostas aumentam a pena de corrupção. Hoje, a pena de corrupção do Brasil é mais baixa do que a de roubo, por exemplo. Então, não faz sentido você ter uma pena para uma pessoa que deseja milhões mais baixa do que outro crime que, às vezes, não tem tanto impacto social como esse. Então, são 10 medidas que, caso aprovadas, traram um novo marco no combate à corrupção em nosso país. Ainda que algum parlamentar apoie as medidas, a aprovação final da lei é um processo difícil. Por isso, é importante coletar assinaturas e cartas de apoio. Ao todo, são necessárias um milhão e meio de assinaturas. E já tem gente fazendo a sua parte. Com certeza. Esses instrumentos constitucionais que nós temos para fazer efetivar os direitos que nós temos, que são produzidos pela Constituição, eles são fundamentais. E é necessário, por vezes, que como cidadão você se sinta parte e saiba, principalmente, como utilizar esses instrumentos. Então, eu acho que é um serviço social extremamente válido. Para aderir à iniciativa, basta acessar o site 10medidas.mpf.mp.br. Lá é possível imprimir a lista de apoiamento da campanha. O Congresso Nacional exige que as assinaturas sejam manuscritas. Depois de preencher este documento, ele deve ser entregue em qualquer unidade do Ministério Público Federal ou do Ministério Público Estadual. Em breve, escolas da região metropolitana de Belém também serão postos de coleta de assinaturas. O lançamento da campanha no Pará aconteceu na sede do Ministério Público do Estado. Participaram representantes de organizações sociais, como associações de classe, conselhos, sindicatos e representantes de órgãos de controle e fiscalização dos recursos públicos. Nossa associação são dos profissionais de contabilidade aplicada ao setor público. Então, o profissional de contabilidade já faz isso no seu dia a dia. A partir do momento que ele compõe as equipes de execução orçamentária e financeira, processo licitatório, a questão da elaboração dos orçamentos. Então, de certa forma, é um profissional que já traz na sua formação e no seu perfil as recomendações e orientações para que as coisas aconteçam dentro da legalidade. No Estado, o Ministério Público coletará assinaturas em todas as unidades, inclusive nos municípios do interior. A ideia é conscientizar a todos sobre a corrupção. A corrupção tem que ser combatida por todos nós, pela sociedade civil, desde o primeiro espaço da formação da criança e dos jovens. Quando um pai dá um exemplo num cinema ou num semáforo, em qualquer lugar, o exemplo tem que partir de toda a sociedade civil. Combater a lei dos espertos, combater a formação dos espertos, para que as medidas judiciais realmente tenham eficácia e a consciência coletiva seja maior no combate à corrupção. Um balanço da Secretaria Municipal de Economia apontou queda de 38% nos preços do pescado vendido na capital paraense. O pescado vendido nos mercados municipais de Belém estão mais caros. O balanço refere-se ao mês de julho, que mesmo com a grande procura, apresentou queda no valor. Entre os tipos de peixes que sofreram maiores baixas no preço no mês de julho estão a Pirapema, a Uritinga, o Camorim, a Arraia, o Tucunaré, Bagre, Pratiqueira, Filhote, Xarel, Aracu e Gurijuba. Os 10% ao garçom e o valor que se paga pela apresentação de um músico em um restaurante, por exemplo, são taxas extras que se paga pelo serviço oferecido em vários estabelecimentos. Mas o consumidor precisa estar atento aos seus direitos. Este é o tema da nossa entrevista de hoje com o advogado Paulo Barradas. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. No dia 7 de agosto deste ano, a presidente Dilma Rousseff vetou um projeto de lei do Congresso Nacional que tornava obrigatório o pagamento de taxas extras como os 10% ao garçom em restaurantes, por exemplo. E o que a gente precisa entender, não é, doutor Paulo Barradas? Como é que fica, então, a relação entre o consumidor e o estabelecimento, já que a taxa não é obrigatória? Pois é. Essa lei que foi vetada pela presidente, ou presidenta, como ela gosta, na verdade, regulamentava a profissão de garçom e trazia uma série de outros dispositivos, além de tornar obrigatório os 10%, o que é absolutamente desigual. O Código de Defesa do Consumidor, ele diz o seguinte, o consumidor deve pagar pelo que for adquirido, ponto. E o trabalho do garçom não está sendo adquirido. O que o consumidor está comprando é a refeição, é o almoço, enfim, é o jantar. O trabalho do garçom é responsabilidade de quem está fornecendo esse produto, de quem está vendendo o jantar. Então, quem deve pagar e remunerar o garçom na forma da lei é o restaurante, e não o consumidor. Há, no entanto, uma tradição exclusiva para garções. Por exemplo, quando a gente vai abastecer o carro no posto de gasolina, a gente não dá 10% do valor da conta para o frentista. Quando a gente vai ao banco pagar uma conta, a gente não remunera o caixa com 10% do valor da conta. Por quê? Porque as pessoas que vão trabalhar para vender o produto ou serviço já estão embutidas no preço, o custo do trabalho delas já está embutido no preço que o estabelecimento faz para o produto ou serviço. Então, se eu tiver que pagar o valor do meu jantar, cujo trabalho do garçom já está embutido ali, porque o garçom tem um salário, e além disso eu ainda tenho que pagar obrigatoriamente 10%, eu estou pagando duas vezes a mesma coisa e como consumidor eu estou sendo lesado. Isto não é obrigatório. Há, no entanto, uma prática, uma tradição, de que quando o atendimento é excepcional, é acima da média, as pessoas costumam remunerar o garçom com 10%. Isso certamente é uma prática que permanecerá, mas que não pode ser exigido, isso não é obrigatório, isso é uma faculdade do cliente, caso assim ele o decida. Se a empresa obrigar o seu cliente a pagar 10%, deve ser acionada a polícia, porque é um caso de crime contra o consumidor. De outro lado, há instituições que remuneram o garçom só pelos 10% que ele recebe de cada atendimento. Isto é um ilícito. Você, garçom, que só recebe os 10%, procure a justiça do trabalho, porque o seu patrão não está cumprindo com o que diz a lei, e ele vai cumprir porque a justiça vai fazer o seu papel. As pessoas que trabalham 44 horas semanais e 8 horas diárias, elas têm direito a receber o salário mínimo. Então, essa história de remunerar o garçom pelos 10% é fazer com que o coitado do empregado assuma os riscos da atividade empresarial, que é do empresário. Se o risco da atividade empresarial é exatamente o objeto de trabalho do empresário. O empresário tem despesas fixas e receitas variáveis. E é na maestria para organizar isso que o empresário vai ser um empresário melhor ou um empresário pior. O empregado não tem nada a ver com essa relação, não tem nada a arriscar, está vendendo a força de trabalho dele e está à disposição do patrão. Quer sirva o cliente, quer não sirva o cliente. E por isso tem que ser remunerado. Agora, doutor Paulo, e o couver artístico também é obrigatório? E já aproveitando também essa questão do couver, a gente faz a pergunta do Renato, aqui de Belém. Ele diz que quis pagar o couver artístico em um restaurante aqui da cidade, no cartão de crédito, mas foi informado que não poderia, só em dinheiro. Isso é permitido? O couver artístico, o cliente tem que ser informado que a casa cobre couver, caso tenha um show. E se o cliente não quiser pagar aquele couver, ele deve se retirar. Caso a empresa aceite o cartão de crédito, o couver pode ser pago no cartão de crédito. Não existe essa possibilidade de oferecer o pagamento por cartão de crédito ou de débito, chegar na hora e dizer, não, mas o couver o senhor tem que pagar em dinheiro, de forma alguma. Tem um outro detalhe, vamos somar as duas coisas agora. Os 10% do garçom não podem incidir sobre o couver artístico. Muitas empresas em Belém cometem esta ilegalidade. O que é que a casa tem que fazer? Soma a conta toda, aplica os 10% e depois cobra o couver. Porque senão, estamos pagando 10% para o garçom sobre um serviço que não foi ele que prestou, que foi o artista que prestou. Isto é absolutamente ilegal e alguns proprietários se locupletam disso. Há ainda casas em Belém, há denúncias feitas nesse sentido, e apurações em andamento. Onde a casa retém os 10% do garçom e não repassa para o garçom. Isto é um lucro indevido. A casa está explorando, está cobrando, além do que pactuou com o seu cliente. Isso é absolutamente ilegal. Agora o cliente acaba passando por uma situação de constrangimento, não é, doutor Paulo? Qual deve ser exatamente o procedimento que o cliente deve tomar no momento do pagamento da conta? Se o cliente for constrangido de qualquer forma no momento do pagamento da conta, já tivemos isso aqui em Belém, principalmente em casas noturnas, Isso foi amplamente divulgado pelas mídias sociais. Um garçom pretendia retirar uma mesa de um cliente, que estava com muita gente, portanto com duas mesas, para entregar a um cliente que era quanto mais da casa. Como a pessoa que estava lá não concordou com isso, foi absolutamente constrangido. O cliente foi constrangido por um ato de ilegalidade do fornecedor, diz que 190, chame a polícia e exija que seja efetuado flagrante, porque é um crime contra o consumidor. Agora no caso do trabalhador, no caso do garçom, qual deve ser o procedimento, até mesmo para garantir o seu local de trabalho, a sua função? Perfeito. O garçom é uma relação de trabalho com outra qualquer, deve ter os seus direitos trabalhistas. Se for um garçom, eventual, ah, eu vou fazer uma festa e vou contratar garçom, acho que ele será prestador de serviço, se for eventual. Mas se for um garçom que regularmente está trabalhando no mesmo estabelecimento, no mesmo horário, esse é empregado, tem que ter a carteira assinada e tem que pelo menos receber o salário da categoria. Para além disso, se o trabalho dele for muito bom, excepcional, vínculo forte de amizade com os clientes, é facultado ao cliente dar o agrado, dar a gorjeta de 10%, mas isso nunca pode ser compulsório, isso nunca pode ser exigido. A gente pode comparar, inclusive, essa atividade em que, como o senhor disse, o garçom fica responsável pelo ônus do serviço, com outras atividades, por exemplo, que acontecem na mesma relação, como de flanelinha, por exemplo. Exatamente. O flanelinha se diferencia porque o flanelinha não está trabalhando para ninguém, está trabalhando para ele mesmo. Então, como autônomo, se ele trabalhar, ele tem o lucro, se ele não trabalhar, ele não tem o lucro. Mas o garçom não é autônomo. O garçom, ele é empregado de uma empresa que vende produtos e vende serviços. Então, como empregado, ele não pode assumir o risco da atividade empresarial. O risco da atividade empresarial é do empresário exclusivamente. Tá certo. Muito obrigada, doutor Paulo, pelas suas informações. A gente lembra você de casa que o telefone para participar aqui com a gente é o 4006-9211. Você falar com o pessoal da nossa central de atendimentos, diz a sua pergunta, diz a sua dúvida e a gente responde aqui ao vivo. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, professor Paulo. Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará, 3.541 casos de dengue foram já registrados este ano. No mesmo período do ano passado, foram registrados 2.483 ocorrências, o que representa um aumento de 29,87%. Belém é o município que mais registrou pessoas doentes este ano. No total, foram 990 casos na capital paraense. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Coroatá, município do Maranhão, a quinta-feira será de sol entre nuvens. A temperatura mínima fica em 23 graus e a máxima chega a 36. No município de Breves, no estado do Pará, o dia será quente e durante a tarde o sol prevalece com poucas nuvens. A temperatura mínima fica em 24 graus e a máxima em 36. Em Jiparaná, no estado de Roraima, o dia será encoberto e no período da tarde o sol aparecerá entre nuvens. A temperatura mínima fica em 27 graus e a máxima em 39. E agora nós vamos falar de internet. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, metade dos brasileiros está conectada à internet e a região norte lidera o número de acessos pelo celular. Os dados levantam questões sobre a qualidade da conexão e dos conteúdos consultados. Os dados do IBGE se referem ao ano de 2013 e revelam que 75,4% da população acessa a internet pelo celular. Mas a pesquisa também vai além. Mostra que em todo o Brasil, 85,6 milhões de pessoas acima de 10 anos já utilizaram a internet pelo menos uma vez. São números que revelam a realidade e levantam várias questões. A gente precisa pensar, para além de se as pessoas têm ou não acesso, qual é a qualidade desse acesso. O que isso efetivamente representa de transformação na vida dessas pessoas. Quais são os usos que esses indivíduos estão fazendo da tecnologia e da internet. Como é que isso pode trazer transformações sociais para a sua comunidade, para o seu bairro, para a sua cidade. Para o melhor uso da internet, falta o melhor filtro das informações. Exemplo disso são as notícias acerca da chacina no bairro da Terra Firme. Nesse sentido, quando a gente pensa em inclusão digital, a gente esquece de pensar, a gente tende a pensar que a inclusão digital está relacionada apenas ao acesso à tecnologia. Quando, na verdade, a inclusão digital tem relação com todo o processo de educação, do que as pessoas podem, de que forma elas podem utilizar a ferramenta, o que elas podem fazer. E talvez um dos exemplos mais clássicos que a gente tem é o da chacina do Guamá, onde, de repente, pela falta de saber como lidar com as questões da internet, a gente gerou um burburinho muito grande de um extremo de violência. E, nesse sentido, as pessoas não sabiam o que fazer com toda aquela informação. É possível usar todos os avanços tecnológicos a serviço da coletividade. E isso é algo que a gente precisa tomar posse mesmo, mais do que enquanto usuários, enquanto cidadãos. Entender que a gente tem essa possibilidade de construir coisas novas, mas, muito mais que isso, a gente tem a responsabilidade de construir coisas novas, diferentes dos olhares que imperam sobre a sociedade. E aí construir coisas novas, coisas legais, falar daquilo que é bom do bairro, expor os problemas sociais e requerer, sim, mudanças, melhorias. Pesquisadores da Universidade Estadual do Amapá e da Guiana Francesa vão mapear diferentes tipos de vegetação em florestas no Amapá para identificar biomassa e estoques de carbono. O estudo do projeto Biomap foi divulgado pela Embrapa. Segundo o reitor da Universidade, os pesquisadores pretendem, em aproximadamente dois anos, identificar a biomassa, que é a matéria viva existente, em locais onde ocorreram mudanças devido às atividades econômicas de manejo. O objetivo é desenvolver estudos de recuperação nesses locais. E você acompanha ainda nesta edição, 100 escolas de Belém recebem ações da Campanha Nacional contra a Ranceníase. O uso de suplementos alimentares precisa de recomendação médica. Data de nascimento de Joaquim Nambuco marca o dia do historiador. E voltamos com o Nazaré Notícias falando de saúde. Técnicos de saúde estão visitando escolas públicas de Belém para combater a ranceníase e verminoses em crianças de 5 a 14 anos. A Campanha Nacional e na capital paraense atinge mais de 100 escolas. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, aqui em Belém, mais de 50 mil alunos da rede pública de ensino serão atingidos pela campanha. A Sheila Prestes coordena o setor de verminoses aqui da Secretaria Municipal de Saúde e vai dar todos os detalhes dessa campanha para a gente. Sheila, essa campanha é anual, feita pelo Ministério da Saúde. Como é que a gente pode entender a importância dela? É uma campanha que todos os anos o Ministério lança para que os municípios realizem a campanha dentro das escolas da rede pública de ensino, tanto da rede municipal quanto da rede estadual de ensino. Como é que acontece essa campanha? Todas as escolas vão ser visitadas pelos técnicos de estratégia de saúde da família e junto com o corpo técnico da escola, que realizarão essa campanha destinada aos alunos da faixa etária de 5 a 14 anos. Ou seja, durante esse período em que os técnicos estiverem dentro da escola, esses alunos vão passar por exames? Bom, os alunos, os pais receberão os formulários, tanto para a ranceníase quanto para as verminoses e esses formulários têm que dar devidamente preenchidos, para que se faça tanto a triagem para aquele aluno suspeito, no caso, para a ranceníase, e para que aquele pai autorize o filho a tomar a medicação. Isso é muito importante, a participação dos pais durante esse processo da campanha. Deixa a gente entender, as verminoses e a ranceníase, elas são doenças comuns nessa faixa etária? Bom, é comum sim. O Pará ainda está com os casos ainda crescentes de ranceníase, apesar de estar diminuindo todos os anos, mas ainda não é um nível aceitável. E uma criança com ranceníase reflete uma família também doente. Então, é isso que é importante. Ao detectarmos uma criança com ranceníase, a família toda é convidada também a fazer o autoexame. Agora, dentro de casa, os pais já podem ficar atentos a alguns sintomas que a criança manifesta? Bom, para a ranceníase é uma mancha, que ela não dói, não coça, não arde, com perda de sensibilidade. Isso é fundamental. A mãe e o pai estão sempre atentos. É uma mancha que, às vezes, parece uma manchazinha qualquer, mas que, de repente, você fazendo o exame dermatológico, você descobre um caso de ranceníase. E iniciar o tratamento nessa fase é muito importante para o sucesso do tratamento. Agora, a campanha segue até quando dentro das escolas? Vão ser visitadas todas as escolas da rede municipal, da rede estadual? É. Dentro da rede municipal, são mais de 50 escolas e da rede estadual, 57 escolas, somando mais de 100 escolas a serem visitadas em toda a rede pública de ensino de Belém. Sheila, eu agradeço pelas suas informações. Eu aproveito para lembrar, Marcos, que essa campanha vai seguir até o dia 31 de outubro. Por isso, é importante que todos os pais fiquem atentos para preencher os formulários que os técnicos de saúde darão aos seus filhos. Agora eu volto aí no estúdio, é com você. Ainda falando de saúde, suplementos à base de vitaminas e minerais são frequentemente recomendados para quem deseja ter uma vida mais saudável. Mas é importante ter alguns cuidados antes de decidir utilizar esses produtos. Os suplementos alimentares normalmente fornecem vitaminas, minerais, proteínas ou outros nutrientes. Mas para tomá-los, é importante fazer alguns exames para saber qual a necessidade do organismo. Suplementos alimentares são todas aquelas substâncias farmacêuticas ricas em vitaminas e minerais que algumas pessoas precisam tomar quando elas têm algum tipo de carência. E o ideal seria que você passasse por um médico, por um nutricionista, para detectar quais são as suas deficiências e a gente fazer a suplementação somente para as suas deficiências. É importante ter em mente que os suplementos não substituem uma série de alimentos necessários para uma dieta saudável, mas podem complementar a alimentação quando necessários. A gente só suplementa se a gente não conseguir aquela quantidade de vitaminas e minerais pela alimentação. O primeiro passo é cuidar da alimentação e, se for necessário, suplementar. Os suplementos alimentares são usados por muitos praticantes de atividade física, mas não devem ser consumidos aleatoriamente. Algumas pessoas utilizam para acelerar o metabolismo, para ter mais energia em disposição para ir para a academia, mas até esses suplementos têm algumas contra-indicações. Então, não são todas as pessoas que podem, por exemplo, tomar termogênicos, não são todas as pessoas que podem se implementar com proteína. Então, depende de cada caso. A gente precisa analisar realmente cada paciente, ver o histórico dele para depois conseguir encaixar se for necessário. O suplemento é vantagem no complemento da alimentação se usado de forma correta, mas o uso indevido pode trazer complicações à saúde. Às vezes, a pessoa já tem, por exemplo, uma quantidade ideal que ela consome de cálcio pela alimentação. E quando ela consome mais suplementos que sejam ricos em cálcio, esse excesso de cálcio, ele pode, por exemplo, trazer um risco cardiovascular maior, principalmente se a proporção de cálcio e magnésio não estiver adequada. E isso a gente consegue descobrir somente com exames. Então, fazer suplementação de qualquer jeito pode trazer prejuízos seríssimos. A semana estadual de prevenção ao escalpelamento realizada no Pará pela Secretaria de Estado de Saúde Pública chega a Oriximiná, no noroeste do estado, de 24 a 28 de agosto, com o intuito de esclarecer sobre as formas de evitar o acidente que ocorre quando os fios de cabelos enroscam no motor das pequenas embarcações e o couro cabeludo é arrancado. A intenção é tirar dúvidas e orientar os moradores de comunidades às margens dos rios que utilizam constantemente pequenas embarcações com motor. Na ocasião, será lançada oficialmente a campanha estadual de prevenção e combate ao escalpelamento. Quem dirige um veículo aqui em Belém e costuma abastecer o carro com frequência já sente no bolso o aumento no preço dos combustíveis que já está nos postos da capital paraense. Desde a última segunda-feira, o consumidor paraense encontrou reajuste no preço dos combustíveis. A gasolina passa a custar R$ 3,53. O álcool passa a custar R$ 2,89. E o diesel, com o novo reajuste, passa a custar R$ 3,09. O preço médio é obtido em pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, que faz o levantamento na maioria dos postos de combustíveis a cada 15 dias. Os profissionais que trabalham no Hospital Universitário João de Barros Barreto, aqui em Belém, realizaram um ato público na manhã de hoje em frente ao hospital. Eles protestam contra a demissão de funcionários. E, de acordo com o Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Federais de Ensino Superior, os trabalhadores mais antigos, com mais de 30 anos de serviço de áreas essenciais do hospital, estariam sendo demitidos, enquanto cargos administrativos estariam sendo mantidos. Os técnicos estão em greve desde o dia 28 de maio. Eles reivindicam também o reajuste salarial linear de 27%, entre outras exigências. Até amanhã acontece, aqui em Belém, o segundo encontro interregional de presbíteros da Amazônia, conhecido como Nortão, nome que faz referência à região. O evento conta com a participação de 80 sacerdotes. O momento permite uma reflexão sobre o sacerdócio, os desafios e a importância de anunciar o Evangelho com alegria. Este é o segundo encontro interregional de presbíteros da Amazônia. O nosso encontro da CRP, ele visa fomentar a articulação dos padres da Amazônia, o cuidado um para o outro. Então, é um encontro que nós estudamos, que nós rezamos juntos, e que nós também fazemos a nossa convivência como irmãos que somos no grande presbitério da Amazônia do Brasil. Essa é uma preparação para o encontro nacional que acontecerá em Aparecida, em abril do ano que vem, e tem como tema, presbíteros do Brasil, alegria no anúncio do Evangelho. Aqui é muito importante, porque nós fazemos primeiro uma explanação teórica do tema, alegria do anúncio do Evangelho, e depois os padres, em grupos, discutem sobre desafios, conquistas no anúncio do Evangelho, e em plenário aparece o testemunho da inserção ministerial e pastoral do padre na vida da igreja. O Brasil possui 18 regionais, 4 abrangem a Amazônia brasileira, uma região que é um desafio para os sacerdotes. Aqui na região amazônica, o desafio é muito grande pelas distâncias e também pela cultura pós-moderna. E os padres, quando eles voltam à fonte original, que é alimentar a sua espiritualidade no Evangelho, na Bíblia, assim eles se sentem mais motivados para levar a Palavra de Deus para o povo e junto com eles celebrar a fé. O povo que se torna o protagonista da evangelização, e não o padre, mas sim o padre como um irmão na fé, caminha junto para juntos atingirmos a meta, que é viver o Evangelho em comunidade. O Museu da Universidade Federal do Pará expõe amanhã as obras do artista José Fernandes, que registra um olhar pessoal sobre a imagem da figura humana por meio de desenhos em técnica mista e pinturas sobre tela. A exposição Tempo Gravado segue até o dia 18 de outubro. A visitação pode ser feita de terça a sexta-feira, das nove da manhã às cinco da tarde, e no domingo, aliás, e no sábado e domingo, das dez da manhã às duas da tarde, no Museu da UFPA, que fica na Avenida Governador José Malcher, esquina com a Generalíssimo Deodoro. Hoje é comemorado o Dia Nacional do Historiador. A data foi escolhida em homenagem ao nascimento de Joaquim Nambuco, em 1849. Ele foi diplomata, poeta, orador e memorialista durante o Império no Brasil. Mesmo nascido em família escravocrata, era um abolicionista. A lei que define a data foi sancionada em 2009, 161 anos depois do nascimento de Joaquim Nambuco. Jaime escolheu a história há 20 anos. Nesse dia, recebe os parabéns por ser historiador. E o presente mais desejado é a valorização da educação. Valorização do profissional em educação, de modo geral. Não só do historiador, o historiador é muito importante, mas o pedagogo que tem um dos menores salários do Brasil aqui no Pará, nós temos uma necessidade urgente de ter. Temos mais políticas educacionais, valorizar os espaços educacionais, valorizar áreas de lazer, estruturas como o esporte, melhorar as livrarias, melhorar as condições psíquicas para que esse aluno esteja em sala de aula, em condições de aprender e de transformar. O historiador é um profissional que pesquisa o passado humano nos seus mais variados aspectos. Um profissional inquieto e de grande valor para a sociedade. O professor de história ou historiador deve ser, acima de tudo, um ser indignado, engajado, acima de tudo sensível. Porque se nós perdermos a sensibilidade e a capacidade de indignação, nós não conseguimos transformar. A partir do momento em que o historiador ou o professor de história, eles têm a capacidade de se indignar e de tentar transformar os seus alunos, os seus discípulos, os seus colegas de trabalho, eles também percebem isso e nós devemos ser aquelas pessoas que motivam, que, de certa forma, transformam. Toda essa preocupação com a pesquisa é uma forma de abrir os olhos da sociedade para a realidade, de forma a dar ferramentas aos cidadãos para fazerem valer seus direitos. Nós, professores de história, temos diversas bandeiras para serem erguidas. Então, eu, ultimamente, por exemplo, levanto a bandeira da democracia, da civilidade, de não permitir com que atos fascistas aconteçam. Mas existem outros profissionais de história que se engajam com movimentos negros, com movimentos indígenas, com a valorização das mulheres, valorização de diversos setores na cultura, como a dança, o folclore, a própria música, o rock, o carimbó, o carnaval. Então, nós, professores de história, devemos erguer bandeiras, escolher quais são essas bandeiras de luta, de que maneira nós podemos fazer uma sociedade melhor. Atualmente, o Brasil vive crises econômicas, sociais, culturais, a inversão de valores e falta de entendimento sobre a realidade do país. Hoje, mais do que nunca, a história é essencial para a compreensão do que o cidadão quer para si e para o outro e pelo que ele deve lutar. O historiador tem um dever, tem um papel social de promover reflexões. Essas reflexões diárias que alunos, pais de alunos, principalmente profissionais de educação, devem ter dentro de sala de aula ou fora de sala de aula, são feitas a partir desse olhar que nós damos para o passado. Não é o resgate da história, porque a história tal qual ela aconteceu, ela já passou, mas é promover reflexões, debates acerca daquilo que foi vivido e impedir que determinados episódios se repitam. Vimos manifestações pedindo a volta do fascismo, a morte contra aqueles que são favoráveis à presidente, cartazes pedindo o retorno da Força Armada. São questões que hoje nós precisamos discutir, avaliar como esse passado, o quão esse passado foi doloroso e impedir que ele se repita. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a Central de Atendimento no número 4006-9211. Ou se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto